Senhoras e senhores, eu tenho uma história pra contar pra vocês. Num belo dia, numa venda de usados, o Boyfriend e a Girlfriend de Friday Night Funkin' conseguiram encontrar uma pérola, uma relíquia aí pros fãs de Sonic, que no caso foi o jogo Sonic CD. E eu literalmente peguei isso aqui porque é um CD de Sonic, tá? Eu não tenho Sonic CD, mas foda-se, vocês entenderam, é o Sonic CD. Após essa maravilhosa conquista, quando eles chegam na casa da namorada pra ver o jogo em primeira mão, acontece uma parada e eles acabam ficando presos dentro do console e são recebidos aí por um Sonic que aparentemente parece ser normal, só que na verdade que esconde um segredo obscuro por trás das câmaras. E é exatamente este mod que veremos aqui hoje, que no caso será um mod de Friday Night Funkin' do Deleted Hedgehog, também traduzido aí pra Ouriço Deletado, tá? É esse maluco aqui, velho? Ele foi deletado do mundo e agora ele tá aqui buscando vingança? Eu honestamente não sei, não faço a menor ideia, eu sei que esse mod aqui aparentemente tá bem bacana. Muitos de vocês me pediram pra jogar essa parada e parece que tem bastante curiosidade interessante aqui também, muitas músicas escondidas e muita parada que vai arrepiar o cabelo do nosso rabo. Mas antes de partirmos pra gameplay, e aí? Já visitou meu canal da COS TV hoje? O que foi? Não sabe o que é COS TV ainda? Deixa eu explicar pra você então. A COS TV é uma plataforma de vídeos aí, uma parceira nossa de longa data, onde eu já postei inúmeros vídeos lá, inclusive vídeos aí que eu nunca sequer postei aqui nessa plataforma, até porque ia dar ruim. E vídeos que deram ruim aqui também, eu acabei postando lá e ó, que lindo, tá ligado? Não tenho nenhum tipo de problema lá com copyright, com esse tipo de coisa. Então ó, qualquer vídeo que eu não consiga publicar aqui, vai pra lá automaticamente. Então dá uma conferida no meu canal aí, cujo link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo e também no comentário fixado pra você ver esse conteúdo exclusivamente da plataforma. E aproveita também pra conhecer a plataforma e me segue lá pra dar uma moral, beleza? Enfim senhoras e senhores, sem mais delongas, vamos partir aqui direto pro que interessa. Então já sabe, deixa um like nesse vídeo, fortalece aí o meu trampo, são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk, sobre Sonics bizarros, menos Sonic 2006, esse aqui pode deixar pra lá, nesse nível de bizarrismo, não chega mais aqui não, tá ligado? E se inscreva aqui no canal pra você não perder nenhuma novidade, tá bom? Então sem mais enrolação senhoras e senhores, preparem aí os seus bonecos piratas do Sonic perdidos e vamos partir aqui direto pro que interessa. Ei, cuidado, o mod contém luzes piscantes, enfim, já sabe o recado, tá? Se você tem qualquer tipo de problema relacionado a luzes piscantes, toma cuidado com esse vídeo, é melhor você não assistir pra não correr risco, tá ligado? De qualquer maneira, eu vou deixar porque eu não gosto de desabilitar essas coisas, porque muitas vezes não é nada muito absurdo e também acaba tirando um pouco da experiência na maioria das vezes, tá ligado? Então, vamos lá. A impressão minha não tem música tocando. Não, tem sim. Caralho. Mano! Olha, eu vou ser meio polêmico com o que eu vou falar aqui agora. Essa tela de título desse mod, tá melhor do que a tela de título do mod Sonic.ez. Haters gonna hate. Tá muito da hora isso aqui. Olha como eles mesclaram o logo do Sonic com o logo do Friday Night Funkin', só que todos destruídos, tá ligado? Cheio de glitch. Cara, a composição disso aqui tá muito foda. A única coisa que eu não gostei muito foi daquele Delete Rediog embaixo, porque ele não tá na forma da fita, tá ligado? Isso me dá um toque, porque eu sou designer, tá ligado? Mas enfim, fora isso, foda-se. Tá maravilhoso, tá ligado? E aquela porra ali embaixo é uma mola? Parece aquele maluco do McDonald's que tem a cabeça de Big Mac, tá ligado? Só que acho que é uma mola, né, pelo visto. E a gente tá vendo, aparentemente, uma Green Hill destruída. Na verdade, tem uma montanha ali atrás do Eggman que parece aquela montanha do Sonic Spinball. Não sei se essa é a referência. Me falaram que isso aqui tem muita referência obscura, então... Bora partir pro que interessa, vamos lá. Tá, ok. Gostei da composição disso aqui também, ó. Até o efeito sonorazinho. Bacana, remetente aí a Sonic, claro, né? Eu vou primeiro no Store Mode, depois eu vou verificar as músicas que tem na Freeplay. E pelo que me adiantaram, parece que tem algumas músicas secretas que você só libera com código, que eu vou ver depois também, tá bom? Caso o jogo não mostre, né? Ah não, na verdade nem preciso, tá falando ali embaixo, acabei de ver. G-P-U-D-M-B. Então são umas, três, quatro, seis músicas secretas. Obrigado, jogo. Obrigado. Muito obrigado de coração, meu consagrado. Ó, um observador nato como eu. Observe os segredos. Estou observando você agora, inclusive. E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Como que tá a sua semana? Como que tá seu dia? Foda-se. Vamos lá. Vamos pro Store Mode, vai. Chega, chega de pataquadas. Olha. Maluco. Maluco se Sonic tá descabelado, hein? E tem um tutorial por algum motivo. Ok. Sério que só tem essa dificuldade de No Mercy? Puta que pariu. Não tem nem nome da semana, gente. O nome da semana é três pontinhos e aqui embaixo nem tem. E o nome da primeira música é Inferne Forest. Parece algo em latim, eu não sei o que significa. E a segunda música é Collapsed, seria tipo colapsado. E dá pra ver a florzinha da Green Hill de fundo, hein? Já gostei do bagulho. Eu tô gostando desse mod desde já. Nem comecei, já tô gostando, velho. Tá, vamos primeiro no tutorial. Não sei por que tá embaixo. Mas foda-se. Vamos primeiro porque é o tutorial e parece que tem coisa diferente, né? Pela imagem, pela composição. Deve ter coisa nova aqui. Tutorial Zona Zero! Olha que bonitinho, velho! Caralho! Ah, então isso aqui é da história que eu contei pra vocês no começo, que é literalmente a história do mod. Olha que bacana ele segurando o CDzinho, velho. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um desafio, gente. Vou cantar essa música com uma mão só, segurando o CDzinho. Que isso, meu consagrado? Tu engrossou a voz? Vou tocar a música inteira com o CD na mão. Nossa senhora! Bom, não é por nada não, mas essa voz tá meio estourada, hein? Eu só tava cuspindo, falando nas setas, tá ligado? Mas enfim, foda-se. Tá, isso aqui claramente eles estão na venda de usados, que eu falei pra vocês, né? Dá pra ver que eles estão meio que numa espécie da frente de uma casa, né? Eu gostei que dá pra ver um pouquinho do Sonic desenhado. Left, right. Por que que eu errei, velho? Eu gostei desse design da namorada. Nossa, errei uma nota muito imbecil. Eu gostei do design da namorada. Tá bonitinho, tá ligado? Mas a voz dela, puta que pariu, velho. Acho que ela gritou muito no show dos Beatles ontem, tá ligado? E agora tá com a voz desse jeito. Tá com a quadra rachada. Ok? Isso foi bonito. Isso foi simbólico, gente. Só lembrando pra vocês, Sonic CD existe, mas esse aqui, ó, que tá na minha mão, vocês tão vendo agora aqui, ó, é o melhor CD do Sonic que existe na face da Terra, tá? Meu jogo favorito do Sonic, caso você não saiba dessa curiosidade. Até hoje. Vamos lá então na zona 1, já fomos na zona 0. Vimos aí ele adquirindo o CD e cantando rap com a namorada. E vamos na zona 1 então. Bora ver o que vai acontecer nessa parada bizarra. Vamos lá. Eu tô um pouco em choque, confesso. Tá, cutscene. Ah, Mega CD, ó. Passei retro ainda. Nossa, a animação tá meio cagada, mas enfim, foda-se. É porque o Mega CD é o... Tudo caga... Definitivamente os construtores dessa casa aí merecem o prêmio. Ah lá, o Sonic que recebe o banho. Eu achei que a Girlfriend também tava aí. Inferno e Forrest. Então foda-se, a Girlfriend foi na cozinha fazer Doritos, tá ligado? Olha esse Sonic, mano. Cara, assim como os outros designs do Sonic, cara, isso aí tá muito legal. Como eu tava falando do Mega CD, é o nome do Sega CD no Japão, até onde eu sei, tá ligado? Caralho. Tá, tipo assim, dá pra ver que os traços aqui desse mod, eles tão um pouco fodidos, tá ligado? Mas fora isso, tá maravilha. Fora isso, tá bonito. Nossa, babro demais. Babro demais, velho. A mosca tá... Nossa, eu adorei como as notas estão ensanguentadas. Eu tô errando um pouco e eu tô notando no cenário, né? Parece que a gente tá numa Green Hill, assim, diferenciada. E esse não é o Sonic.ez, viu? Esse aí, claramente, é uma entidade diferente. Pode ser inspirado, mas não é o Sonic.ez. Não tem nada a ver com o Sonic.ez. Especialmente as mãos ali escuras, tá ligado? Sai meio que umas garras do bagulho. Nossa Senhora. Eu vou querer ver as animações de morte depois, pra ver se são diferenciadas também. Nossa. A música tá intensa. Tomara que continue assim, tá ligado? Parece que tem meio que umas marcas de recorte no fundo. Não sei se é propostal ou não, mas enfim. O que aconteceu? O que que aconteceu? Mano? Você tá bem? Você quer um door flex pra tu, mano? Tá com dor nas costas? Ah, o efeito sonoro do Sonic, veio. O efeito sonoro do chefe do Sonic 3, mano. Cacau. E agora tem um S no peito dele. Virou o Super Sonic, mano. Só que é piada, o Superman tá, gente? Porque ele tem um S no peito. Olha lá, ó. Os vocais, mano. Mano, esse maluco tá todo torto, velho. Tá até fazendo uma malhação, ó. Ele faz umas flexão, mano. Caralho, Sonic maromba. Foda-se. Eu achei engraçado esse prédio dele fazendo uma... O maluco para no meio da música pra fazer umas flexão e vai mora, velho. Ok, vamos lá. Nossa, parece que ele tá tentando chegar até mim. E no fundo, ó. Ficou tudo fudido, tá ligado? Os espinhos todos ensanguentados, todos lascados, velho. Lindo demais. E a música também não tá ruim, não, velho. Tá bem fácil essa música. Apesar da dificuldade ser no Mercy, tá bem fácil. Tá bem suave. O que eu gosto. É só porque eu falei, né, desgraçado. Fudeu. Calma aí. Não, por enquanto tá fácil. Eu consigo. Eu consigo solar. Eu fiquei bugado perto do final, mas deu pra solar bem aqui. Caralho, que foda, gente. Olha isso, mano. Algumas pessoas, tipo, gostam de desativar a duração da música ali em cima, mas eu gosto de ter... Eu considero isso aí como se você ter, tipo, uma barra de vida no chefe, mano. É tão agoniante quando você joga um jogo que tem um chefe e você não vê a barra de vida do filho da puta. Dá uma agonia do cacete, mano. Eu odeio isso, tá ligado? Então eu vejo isso mais ou menos como a barra de vida dos chefes, mano. Eu vejo se eu tô, tipo, próximo de acabar, tá ligado? É bom. É tipo o Cuphead. Quando você morre no chefe, você vê até onde você chegou, tá ligado? Isso é viciante, mano. E é bom. Me deixa mais confortável. Nossa, eu gostei do remix. Ele usou uns instrumentais do Sonic bem loucos, mano. Bem louco. Bem louco, velho. Partiu, mano. Bora. Ok. Qual foi? Collapsed. Nossa, bagulho. Oxi, que isso, mano? Que que é isso, velho? A gente foi pro inferno, mano? Cara, é rock'n'roll, mano. É tipo brutal legend isso aqui, ó. O maluco tá até com um ring na mão. Meu santo caralho. Tá, agora... Só porque eu falei que tava fácil, né? Mano! Olha o naipe desses... Ele parece um pouco Tails pela cor dele, né? Parece o Tails quando fica ponto EZ. Fica meio acinzentado. Mano, ele é o diabo. Ele é o diabo. Ele é o demônio. Caralho. Nossa, tomara que não tenha nota armadilha pra mim. Isso não fodeu. Ah, tá. Ok. Pelo menos por enquanto não, velho. Mano! Pra ele se concretizar como o diabo... Só falta fazer amor com o Saddam Hussein, velho. No inferno. Hã? Pegou essa referência? Se tu pegou, você é velho, mano. Se tu pegou, você é manja das manjarias, velho. Quem pegou a referência? Comenta aí embaixo que eu quero saber se vocês pegaram de verdade. Da onde que é essa referência dessa piada aí, mano? Enfim. Nossa, eu adorei esse cenário. Tá muito foda. Mas tá creepy. Tá bizarro isso aqui. É legal ver como... Mano, isso aqui tá parecendo o molde do trick. O Boyfriend, você nem consegue ver ele. É tão pequeno que ele é perto do monstro. Tudo isso porque o designer da casa não fez um bom trabalho e os cupins comeram a madeira. Foda-se. E o Boyfriend caiu no buraco e tá aí. Será que isso tudo é um sonho? Será que ele tá desmaiado? Sei lá. Foda-se. Pensei nisso agora. Ele pode até baixar da cabeça, né? Eu tô perdendo! É intancável. É intancável, mano. Mano, é muita seta maldita. É muita seta maldita, cara. Eu odeio quando os modos fazem isso, mano. Bota essas porra uma em cima da outra. Uma em cima da outra. Vai se fuder, seu merda. Caralho. Tem bot play, pelo menos, pra salvar. Depois, se precisar, eu salvo com bot play. Mas acho que não vai precisar, não. Acho que nessa eu passo aqui, ó. Foco total, gente. Foco total no rolê, mano. Ok. Concentração. Isso é difícil. Não é fácil, não, mano. Eu tentei massacrar setas. Não deu, mano. Se eu tiver pra morrer, eu ativo bot play. Só pra vocês não precisarem ficar vendo a mesma coisa, tá ligado? Mas eu vou tentar passar na raça, velho. O foda é que, tipo assim, essas notas são muito fora do ritmo, tá ligado? Não é fora do ritmo, é tipo fora de batida, mano. Aí isso me confunde pra caralho, velho. Tipo essas, ó. Caralho, chega nessa parte aí, fodeu, mano. Vamos lá, gente. Foco. É agora. Não é agora? Acho que era agora. É agora. Meus deuses estão cansados. É agora. A parte que o filho chora, a mãe não vê. Foda-se. Não dá. Não dá. É muito pra eu tancar, velho. É muita coisa. Pior que é a parte final da música, tá ligado? Nossa, ele tá com uma aura em volta dele, agora que eu vi. Mano, essa parte é muito treta. É muito treta. Eita, porra! Ainda bem que eu ativei o bot play nessa porra. Tá, eu acho que agora dá pra desativar, né? Só pra river. Se tiver nota armadilha, foda-se. Eu vou ficar puto. Essa música eu achei muito da hora. Muito frenética. Mas ela me deu um pouco de medo. E não foi nem só pelo Sonic.ez. Ok. Acabou. Acabou. Tem coisa aqui no free play. Nossa, caralho. Isso foi muito intenso. Eu tô tremendo um pouco. Sem brincadeira, velho. Não tem dificuldade. Só tem essas três músicas aqui. Ok. Como vocês já viram, tem música secreta. Então, eu vou digitar todos os códigos aqui. E vou acessar todas essas bagaceiras. Bora dar uma conferida. Bom, galerinha. Partiu hackear esse jogo, tá? Estou na tela de título do bagulho. Agora é só digitar as letras que o jogo indica, tá? A primeira delas aqui é a P. Não, que P, mano. É G. G de Gabs, velho. Eu não sei o alfabeto mais, tá ligado? Vou digitar o G aqui. Deve ser a melhor música do jogo. Porque se é G, é porque é bom. Porque qualquer coisa que comece com G é bom. Ai! Cara, eu apertei. O bagulho de Sonic CD, velho. Ah, ele viaja no tempo igual o Sonic CD. Que bonitinho. Eu entendi a referência. Ele pulou na mo... Ah, agora ele tem... Double-trou. Nossa! Que isso? Que porra é essa? Gente... Eu... 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 Ai! Nossa, ele tá dando uns perrão do... Gente, eu tô... Eu tô isento de comentários aqui. Eu não sei o que eu tô vendo. Eu tô vendo o Sans. Eu tô vendo uma espécie de hentai ali atrás. O mousepad. Sei lá que porra é aquela. Tô vendo o Sonic desenhar. Tô vendo o pico. Tô vendo tudo. Tô vendo um ovo. Mano, o Tails tá cheiradaço de maconha. Que maravilhoso, velho. É o Tails e o Sonic cheirados. Isso é do final. Ah, mano. Vai ser igual o Bob essa porra, velho. Tudo estourado, mano. Eu amo esses montes. Tipo, é a melhor música do jogo. Foda-se. O telefone é do final. Por que ele vira um anjo e vira um Sonic de tutu? Ah, o anjo é o do Sonic... Ele é o Sonic do Sonic Boom, né? Agora que eu percebi as fitas no pé dele. Nossa, gente. Que música cheirada maravilhosa. Que música cheirada maravilhosa. Que porra é essa? Música do Chaves, velho. Aquele remix da música do Chaves. Eu perdi tudo. Não dá. Que... Para de fazer beatbox em meu Sonic. Está morrendo de drogas. Ai, eu pô... Eu morri no último segundo. Só pra rir, tá ligado? Só pra ver se não tinha animação diferente aqui. Ok. Essa definitivamente foi a música mais... Insana que eu já vi na minha vida. Ok. Vamos na segunda, então. Que é a música cuja letra é P. Vai lá, Sonic. Pula na mola. Dá pra você ver o JPEG descendo quando o Sonic sobe, tá ligado? Mas tudo bem. Parece que eles deixaram bem claro que muita coisa vai ser finalizada aqui ainda, tá? Vamos ver. Nem f... Nem fudendo! Nem fudendo que tem isso aqui. Harry Potter Obama 10. Mano do céu. Cê... 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 Mano. É um Harry Potter Obama ponto ex. Cê tá... Cê tá de tiração, né? Mano, pra vocês que não sabem o que é isso. Isso aí é de um produto bootleg do Sonic. Tipo, acho que era uma mochila, se eu não me engano, tá ligado? Esse era o logo da mochila, tá ligado? Ou do produto, eu não lembro. Eu sei que era o Sonic, assim, todo estourado, amarelado, tá ligado? E o nome do bagulho era Harry Potter Obama, né? Mano, eu não acredito. Mano, que maravilhoso. Que maravilhoso. É literalmente os Sonics esquecidos, tá ligado? Eles não... Até o presente momento, eles não tiveram nenhum personagem do mod do Sonic.exe. Isso é foda, tá ligado? Isso aumenta ainda mais a lore dos personagens bizarros e grotescos do Sonic, véi. Que maravilhoso. Não, eu adorei. Eu adorei essa referência. Eu amei essa referência, pra não falar outra coisa. Nossa, mano. Olha, essa escadinha bárbara. Tá, eu acho que as animações de morte não mudam. Então eu não vou ficar morrendo toda hora aqui, porque provavelmente não vai mudar. Mano, olha aquele ícone ali embaixo, todo estourado, véi. Cara, que vontade que ele me deu de comprar essa porra desse produto. Inclusive, eu já vi que fizeram até um amiibo disso aí. Eles pegaram o amiibo do Sonic, pintaram tudo e trocaram o nome pra Harry Potter Obama. Que maravilhoso. Será que libera aqui no Freeplay as músicas? Não, não libera. Você só acessa dessa forma. Mano, que fantástico. Eu amei isso aqui. Pelo menos as músicas aqui são bem curtinhas. Então, bora ver a outra, que no caso é a letra U. Tá? U de... U. É um gemidão, caso você não tenha percebido. Tá, quem que é? Quem que vai ser agora? Undeleted. É o Sonic da primeira música. Só que agora eu tô jogando com um Soniczinho fofo. Ai, os vocais dele são os efeitos sonoros. Mano, que fofo. Deve ser o Sonic do Sonic 1 que não falava, tá ligado? Caralho, ó. Os efeitos sonoros, massa. E ele ainda tá malhando esse filho da puta. Ainda tá malhando. Só que agora o cenário tá diferente, né? Ele tá ponto EZ, mas a gente tá no cenário da primeira música, pro começo. Nossa, esses efeitos sonoros gostosinhos. Especialmente do Spin, é muito gostosinho. Exceto quando você cai no Spin. Cara, apesar dos traços um pouco mais, tipo, grossos, tá ligado? Eu acho que esse jogo, ele exige uma versão HD remasterizada, até finalizada, né? Como eles já mesmo falaram que vão fazer. Cara, mano, isso aqui tá perfeito. Isso aqui merece uma versão, tipo, mais foda, véi. Tá muito da hora isso aqui. Só pelo Obama Sonic e Harry Potter já valeu a pena demais pra mim, tá ligado? Nota 10. Como é o próprio bicho, tá ligado? Mano. É como se os próprios Sonic CD estivessem viajando pra várias dimensões diferentes. Você parou pra pensar nisso? Acho que é por isso que a gente vê essa animaçãozinha dele. Ele tá indo pra várias dimensões diferentes dele mesmo, tá ligado? E vendo o que acontece. Tipo, as versões distorcidas, tipo Marvel, Multiverso, tá ligado? Que da hora isso, mano. Faz sentido, até porque no Sonic CD ele pega as pedras do tempo, né? Pra viajar dessa forma, então. É isso, mano. As pedras do tempo não, né? Ele viaja pra pegar as pedras do... Não, as pedras do tempo são no outro bondo, eu confundi. Ele usa as placas pra viajar no tempo, né? Tem toda essa questão de viagem no tempo e tudo mais. Dá pra você usar isso como desculpa. Adorei, adorei, mano. Esse Sonic putaço, velho. Ele, tipo, caralho, mano. Você roubou o meu Fruit Loops do armário, velho. Eu tô putaço com você, meu nome. Vamos cantar rap aqui, velho. Bora. Esquibiripopa. Esquibiripopa. O Metal Sonic, velho. Todo estourado na calçada, velho. Dias Melhores é o nome da música. Dá pra ver que ele, de fato, já teve dias melhores, né? Cara, olha que massa. Dá pra ver que ele tá todo... Ah. Tomara que não tenha mecânica armadilha aqui, velho. Por enquanto, nenhuma das músicas teve. Acho que não vai ser o caso também. Estamos no meio do macho. Não, não tem mecânica. Só os inimigos. GG. Cara, que da hora. Isso aqui é como se fosse o Metal Sonic derrotado logo depois do Sonic CD, tá ligado? Que ele fica, tipo, só um monte de lixo, saca? Que ele é ressuscitado no Sonic 4 depois e tal. Só que no Sonic Heroes ele também já aparece. No Sonic Adventure DX. Muito massa, velho. Pode ser também o Metal Sonic do Sonic Mania, né? Que é o Metal Sonic todo estourado que a Amy até leva lá naquele especial de Natal. É muito fofo esse episódio, inclusive. Cara, que música massa. Eu acho que o fundo parece ser a música do Lorde X, tá ligado um pouco? Pelo menos o instrumental da primeira música, da primeira versão do Lorde X, mano. Tá me lembrando um pouco, na real. Só que agora a Girlfriend tá com nós, pelo menos. Desculpa pelo doceiro, gente. Babro. Nossa, tá muito foda. Tá muito gostoso jogar isso aqui. Por enquanto eu só não tanquei a última música da campanha. Temos mais duas músicas ainda, hein? Confia, vai ser bom. Nossa, a música tá muito foda. Tá muito foda. Tá muito foda. Ai, caraca. Carreio tudo aqui, velho. Isso que é delícia. Nossa, parece que tá lagando um pouco, né? Nossa, agora que eu vi o Ikui, né? Ali embaixo ele tá todo destruído, velho. Como se a gente tivesse hitado ele, tá ligado? Nossa, agora ficou frenético. O final da música sempre fode, né? Tem que comer o cu de lado. Fabro demais, gente. Só focado aqui. Só focado porque eu não confio mais nesse jogo, não, velho. E legal que tem uma lua de sangue ali no fundo. Tá ligado? Parece a lua do Batman, mano. Do Batman da série animada. Beatbox, man. Beatbox, man. Muito foda. Tá, faltam duas músicas. Vamos agora na penúltima. Que no caso é a letra M. M do que? Vocês perguntam? M de... Mais conteúdo, por favor. Bora. Bora ver quem é a letra M aqui. Lots of fun. O Sonic Madinho, ó. Primeiro personagem que deu as caras aí do mod do Sonic.com.br. Já teve um monte diferente aqui. Mas a música é diferente, tá? Cara, o Sonic Madinho, esse maluco, ninguém esquece. Só que agora ele tá bem diferentão, na real. A questão da arte, né? Da direção de arte e tudo mais. Ai! O quê? Não, pera. O quê? Gente. Eu vou ter que ficar de ponto cabeça. Ó, eu vou parecer um doente jogando isso aqui. Mas eu vou fazer isso. Eu vou virar assim quando eu ficar de ponto cabeça, ó. Vou parecer um dodói, mas eu vou. Vou ficar com o cu pra cima, velho. Ai, minhas bolas estão escapando. Ai, tá calor aqui, gente. Desculpa. Fudendo que a música vai ficar de ponto cabeça. Não dá. Não dá. Nem de ponto cabeça, mano. Nem de ponto cabeça, velho. Eu perco muito a noção, tá ligado? Filha da puta! Alarme de merda, mestô! Desculpa. 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 Nossa, velho. Isso aqui vai ser... Isso aqui vai ser foda. Vou tentar mais uma vez, mas não sei se eu vou conseguir não, gente. Ó, eu vou ficar só de ponto cabeça. Só de ponto cabeça. Caraca, mano. É impossível, velho. Eu tô cheio de sangue. Ah! Ah, que música dodói. Que música dodói, velho. Que música dodói. Eu prefiro o outro Sonic, o outro Madin. Tá, se eu conseguir encher a barra aqui, eu consigo ficar mais safe pra próxima. Ai, caraca. Mano, eu tô parecendo um doente aqui, velho. Eu tô com o cu pra cima, empinadão, mano. Empinadão, velho. Na teoria, dá pra você ir pelas cores, mas, tipo... Aí eu não sei a posição. Eu posso cedar o Tony, posso me la... Ok, tamo tancando, tamo tancando. Chacoalha a raba. Vai, Gabs. Vai que dá sorte. Acalmou. Vamos lá. Filha da mãe? Beitou, velho. Nossa, o sangue do meu corpo inteiro vai pra cabeça. Eu vou desmaiar, velho. Água mineral. Água mineral. Água mineral. Pegando o meu anel. Dez segundos de música. Matei, matei. Ai, fiquei tonto. Ai, ai. Eu fiquei tonto, caralho. Ai. Ok, falta mais uma música. Ok, senhoras e senhores. Eu precisei me recompor um pouco aqui, tá? Vamos pra última música do bagulho, que no caso é a letra B. Letra B de bosta. Para de fazer essa merda comigo, jogo. Tô sem sangue já no ouvido, mano. Puta que pariu. É isso, gente. Vamos lá. Ok. Tela branca. Bonita. Linda de morrer. Vamos lá. Watcher. Eu já identifiquei de cara quem é. Mano, ele tá do lado de um bate-sinal. Que referência maravilhosa. Gente, esse é mais obscuro. Quero saber se vocês sabem quem é. Vou dar uma chance pra vocês. Coloca aí nos comentários quem é. Eu sei quem é. Vou dar uma dica. Sonic CD. Sonic CD. Essa é a dica que eu dou. Então, gente. Mano, que da hora ver esse personagem aqui. Caralho. Ah, não. Eu achei que ele que tava droppando minha vida. Então. Sabe as telas secretas do Sonic CD? Vou falar pra vocês. Uma das telas secretas tem exatamente esse Sonic. É um Sonic todo bombadão. Que você vê meio que o peito pra cima. E é pra remeter um pouco ao desenho do Batman. Ao próprio Batman, tá ligado? É um bagulho que eles fizeram pelo ruim. É uma imagem toda escura, toda assombreada. Assim, exatamente como ele tá, tá ligado? E eles incorporaram isso. E não só botaram o personagem peladão, lindo, bombado. O Leo estronda. Segurando um anelzinho, inclusive. Como pra abraçar a ideia de ser baseado no Batman. Colocaram ele numa cidade, no topo de um prédio, com um bate-sinal do lado. É um Sonic sinal. Que referência foda. Cara, não, não. Eu adoro esse tipo de referência que eles colocam pros fãs pegar, tá ligado? Mas é muito foda. É muito foda, mano. Adorei isso aqui. Pena que a música foi tão curta, mano. Mas eu achei a música da hora também. Meio sombria, assim. Meio dark, velho. Puta que pariu. Que jogo maravilhoso. Mano, isso aqui tem potencial pra ser tão bom. Ou até melhor. Imagina se a galera do Sonic.ez e isso aqui se fundirem. E fizeram um mod só com tudo isso. Mano, vai ser um mod perfeito de terror, de Friday Night Funk. Não vai ter nenhum que supera, velho. Puta que pariu, velho. Eu tô emocionado com esse mod. Na real, velho. Mod bom. Adoro coisa boa, velho. Bom, senhoras e senhores. Esse foi, então, um apavorante e bizarro mod aí do Deleted Rediog. E aí, de fato, vários ouriços aí que foram deletados e esquecidos pelo tempo, tá ligado? Cara, eu amei essa porra. Cheio de referência, como vocês mesmos falaram. Cheio de segredos e tudo mais. E, cara, isso aqui tem potencial pra ser absurdamente fantástico, tá ligado? Mais do que já é. A única coisa que eu achei que poderia melhorar são os traços. Mas, novamente, isso aqui é uma versão inicial do game, tá? Parece que tinha uma demo desse jogo. Só que agora lançaram a versão completa, pelo menos a primeira versão. E vão atualizar e colocar mais conteúdo. E eu tô muito ansioso pra ver isso. Assim que lançar, vou trazendo o canal pra vocês. Porque, honestamente, isso aqui foi um dos modos que eu mais gostei de Friday Night Funk. Completamente diferente aí, utilizando uma ideia já existente, né? No caso de utilizar um Sonic de terror. Só que, cara, eles reinventaram essa ideia e ficou muito bom, tá ligado? Então, meus parabéns pra toda a equipe. Eu espero muito que vocês aí tenham gostado. Especialmente a galera que me recomendou, tá ligado? E muito obrigado pela recomendação. Eu gostei demais disso aqui, velho. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam, novamente, de deixarem o like aqui. Porque isso ajuda muito na divulgação, não só desse vídeo, como do canal também. Se inscreva aqui pra você não perder nenhuma novidade. Afinal de contas, são vídeos todos os dias sobre tudo mais um pouco. Especialmente sobre Sonics esquecidos pelo tempo. De fato, isso aqui deveria ter sido esquecido. Mas a gente acha em tudo quanto é camelô, hoje em dia, dentro de uma caneca. Que foi como eu peguei isso aqui. Mas, enfim, senhoras e senhores. Eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Eu, definitivamente, preciso achar uma cópia de Sonic CD. Pra ver se eu vejo essas drogas aqui que eu vi hoje, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Valeu, falou, até oi. Beatbox. Tô empolgado. Até mais. Tchau.